Hum, a atriz Deslucide, famosa por vários papéis na TV e no cinema desde a década de 60, está internada no Rio em estado grave com a Covid-19. Fala galera, a atriz Deslucide está internada em um hospital privado na zona sul do Rio de Janeiro após ter testado positivo para a Covid-19, o coronavírus. Desde 25 de abril, a informação é do neto da atriz de 90 anos que publicou uma mensagem nas redes sociais. Segundo Kawan Mendes, em mensagem publicada nesse último fim de semana na internet, a atriz apresenta um quadro de saúde grave, mas a situação clínica é estável. Segundo ele, gostaria, em nome da família, de pedir a todos os amigos e fãs da minha avó Deslucide que mandem boas vibrações para que ela consiga se recuperar dessa terrível Covid-19. No momento, ela se encontra em estado grave, mas com situação clínica estável, respirando por aparelhos na CTI do Hospital São Lucas. Pedimos orações a todos, temos esperança, muita esperança. Vale lembrar que Deslucide fez vários papéis na TV Globo. Ela iniciou em 1962 na novela Nuvem de Fogo, passou pelo Homem Proibido, Enquanto Houveram Estrelas, João da Silva e vários outros títulos. As últimas novelas dela na Globo foram Tapas e Beijos, em 2013, 2014, Geração Brasil, viveu a Marlene, 2015, ela sempre atuante, trabalhou em Babilônia, aos 85 anos, e Os Homens São de Marte, também da TV Globo. Ela fez cinema, fez teatro, ganhou várias premiações, ganhou o Prêmio Cine Pernambuco em 2013 e vários outros troféus. Muitos foram os famosos que estão indo às redes sociais, mandar boas vibrações, torcendo pela atriz. Vale lembrar que ela, com 85 anos, fez seu último trabalho na Globo. Foi até lá, quando puder. Então, assim, muita gente diz que 90 anos é viver bastante, mas todo mundo quer ver sua mãe, sua avó, sua bisavó, passando dos 100. Todo mundo quer vida longa. Então, vamos torcer, vamos rezar para a Deise Lucid se recuperar, sair dessa, como a gente está torcendo para que a maioria dos brasileiros, grande parte dos brasileiros, não sofra. Que essa Covid vai embora logo e deixe a nossa atriz Deise Lucid, para quem sabe, fazer ainda um papel, um novo papel na TV. Ela que já está com 90 anos. Gostou? Manda suas vibrações, curte, comenta, compartilha. Deixa seu recado. Se inscreve no canal, bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.